Eu estou aqui no nosso estúdio com o meu amigo Eduardo, ele tem um assunto importante para falar para todos nós, não só de Alvorada Oeste, mas você em todo o estado de Rondônia, onde alcançar essa live, que puder comprar com a gente essa luta, uma luta que não é só dele, é de todos nós. Eduardo, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, tudo bem? Na paz do Senhor Jesus. Deixa eu colocar você aqui na tela, agora sim vai aparecer na tela. Tudo bem contigo? Olá, irmão Josué, tudo bem, querida? Pai do Senhor, Pai do Senhor a todos, um bom dia a todos que estão aí nos assistindo. É, rapaz, estamos aí divulgando uma luta, né? Que nós estamos passando agora com a minha esposa, com um tumor cerebral, né? É, eu vi um link num grupo de WhatsApp que a sociedade está mobilizando aí uma vaquinha para ajudar nesse caso, Eduardo. Eu queria que você explicasse melhor para as pessoas de casa a motivação dessa vaquinha e explicasse um pouquinho mais a situação, como é que está a situação dela, ela diagnosticou alguma coisa, fala para a gente. Então, nós há uns... Há um tempo a minha esposa vem perdendo a visão, né? Do lado esquerdo, e a gente foi no oftalmo e o olho dela não tinha nada, estava perfeito. E aí ele pediu uma tomografia, foi aí onde a gente descobriu um tumor chamado meningioma. É um tumor que cresce lentamente, provavelmente esse tumor, ele tem uns 5 anos que já está desenvolvendo, e ela já perdeu a visão do lado esquerdo praticamente total, né? Ela só enxerga vulto, luz acesa ou apagada. E aí nós fomos ao doutor Leonilto, lá de Cacoal, um neurologista muito conceituado, e ele olhou o caso dela, e o caso dela é cirúrgico. Então, é um caso que é muito delicado, ele fica numa região muito delicada no cérebro, e a gente precisa de um pouco mais de... de uma assistência um pouco mais especializada, né? Às vezes a pessoa, poxa, você podia fazer em Rondônia, mas lá tem um médico que trabalha... lá em Campinas, né? Tem um médico que simplesmente trabalha com essa causa, trabalha com esse tipo de... É como se você levasse um carro numa concessionária, né? Eles já conhecem do problema, tem especialização no problema, então vai lidar com a situação melhor. E aí o que acontece? A gente precisa... Eu acho que você está segurando em algumas entradas que pode ser do microfone do seu celular aí. Ah, tá. Tá melhor agora? Tá bacana. Ah, tá. Então, nós precisamos levar ela para Campinas, para poder fazer a remoção desse tumor. Então, o valor é muito caro. Como vocês sabem, há três anos atrás, a gente já perdeu o nosso filho, a gente gastou um dinheiro muito grande, né? Apesar do que Deus tem nos abençoado, né? A gente tem um restaurante muito abençoado, a gente investiu muito, né? E, como eu disse, as coisas são muito difíceis de vender aqui em Alvorada. Até o interesse... Eu venderia o restaurante, venderia tudo que puder, né? A gente, na hora da saúde, a gente não se apega a nada. Mas as coisas são muito complicadas para vender aqui em Alvorada. Então, a gente está pedindo uma força aos amigos, né? Eu acho que não pesa para ninguém um pouquinho, para cada um. A gente tem ajudado também muitas pessoas. E a gente tem visto que tem tido êxito, né? E a gente precisa de uma certa urgência. Por quê? Ele está em uma região muito nobre do cérebro. Então, possa ser que daqui a mais uns dias perca a mobilidade, perca a visão, perca a fala. Então, a gente precisa correr com isso aí. Então, a gente está se mobilizando, né? Parentes, amigos, a cidade, para que a gente consiga arrecadar pelo menos um pouco dessa meta, né? Que fica em torno de 160 mil reais essa cirurgia. O mais caro, Josué, nem é o médico, é o hospital, né? Hoje os equipamentos para fazer uma cirurgia dessa são caríssimos. É o hospital Veracruz, lá em Campinas, muito conceituado nessa área. E o médico vai ficar em torno de 55 mil o médico, 10 mil o anestesista e o restante é tudo de hospital. Então, assim, muito complicado. Ficou muito pesado para a gente disponibilizar um dinheiro, assim, tão rápido e em tão pouco tempo, né? Então, a gente tem pedido. As pessoas já têm contribuído. A gente está muito feliz, assim, com o acolhimento das pessoas, o carinho, né? Eu quero aqui, de antemão, já agradecer a todos que têm nos ajudado, que têm contribuído. E aqueles que também não podem ajudar, que têm orado, né? Que eu, para mim, o mais importante é a oração de cada um, a fé de cada irmão. Eu sei que Deus está no controle, que a vitória é nossa. E eu tenho certeza que nós vamos voltar de lá com ela 100% boa, sem nenhuma sequela e com a vitória na mão. Meu irmão, eu coloco aqui o nosso programa à disposição. Todos os dias, se for preciso, entrar aqui para você falar. Quando estiver lá, se você quiser acompanhar, porque as pessoas podem continuar doando até suprir a necessidade, tá? Esse programa estará todos os dias à sua disposição. A nossa, o pedido de oração para todas as pessoas. E eu tenho certeza que o nosso público é muito solidário, pessoas de bem, você sabe disso. Sabe o quanto, não só Alvorada do Oeste, mas o Estado de Rondônia é um Estado solidário. Há exemplos disso que nós construímos com um hospital do câncer, quase que do zero, com doações voluntárias. A maioria com doação voluntária. Com pouco recurso do Estado, do governo. O São Daniel Combone é outro exemplo também. Então, isso mostra que nós temos um povo solidário. E eu não tenho dúvida de que iremos vencer juntos isso aí. Estamos em oração pela Tássia. E pode contar com nossas orações, com nossa ajuda, no que tiver o nosso alcance. E a gente vai deixar depois o link. Me fala o contato que eu vou botar na tela aqui para poder o pessoal poder entrar em contato também. Qual que é o contato aí? É o 98455... 69984... Cadê? Deixa eu colocar isso por aqui. 8455? Isso. 3225. 3225. Então, para as pessoas... Eu coloquei o 69, porque de repente alguém que não é de Rondônia e quer fazer uma doação, entre em contato primeiro com esse telefone aqui, que está rodando embaixo na tela aqui, o vídeo, onde você está assistindo o nosso vídeo, não sabe como entrar em contato. 98455-3225. Você vai falar com o Eduardo ou com a Tássia. Vai ter alguém para te atender. Você vai poder mandar os comprovantes comprovantes desse Pix aí também. Pede o Pix para eles, que eles vão passar o Pix para vocês. Eles já mandam o comprovante nesse contato também. É uma coisa muito séria. Eu estou aqui dizendo que conheço o Eduardo e conheço a Tássia. Você não vai se arrepender de ajudar. São pessoas de bem da nossa cidade, da nossa sociedade, que sempre fez o bem para a sociedade. Pessoas de Deus, de oração. E eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai mobilizar o coração das pessoas, ajudar e a gente vai poder contar a vitória depois, de repente, trazendo você, entrando na live, que você ia estar se dizendo, ó, graças a Deus, recuperamos, estamos livres desse problema e Deus nos abençoou infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Tá bom? É verdade, querido. Muito grato, né, ao espaço que você nos concedeu. Muito obrigado por tudo que vocês têm feito aí. A comunidade, né, que sempre tem contribuído com a gente. E para dizer, queridos, que o tumor dela, ele não é maligno, tá? Senão, nós procuraríamos o Hospital do Amor, porque tem um atendimento que é impecável. A gente, há dois anos atrás, eu passei uma luta com o meu pai, né, e a gente passou pelo Hospital do Amor de Porto Velho. Olha, realmente, eles fazem jus ao nome. É o Hospital do Amor mesmo, de um excelente atendimento, de uma tecnologia fora do comum. É que o dela, o Hospital do Amor, não aceita, né? Até a deputada Silvia Cristina nos atendeu e falou, olha, se estivesse dentro do alcance, a gente ia ajudar com o Hospital do Amor, mas o Hospital do Amor não aceita, porque ele não é um câncer, ele é um meningioma de uma classe benigna, né? Graças a Deus por isso, né? Então, por isso que nós estamos buscando uma outra fonte, um outro meio particular para poder a gente ter um êxito. Sempre, queridos, confiando que Deus sempre tem o melhor. Ele é o controlador da nossa vida, Ele foi quem nos criou, que nos formou, e sabendo que Deus tem uma vitória preparada. Então, muitas das vezes, a gente precisa de uma união da comunidade. Cada vez mais, eu vejo que as pessoas estão unidas, empenhadas em ajudar, e isso já é o próprio Deus movendo para que as pessoas tenham um pouco mais de amor um pela outra, né? Qual o sentido da vida se nós não amarmos e não contribuímos com o nosso próximo, tá bom? Agradeço, vamos sim. Quando a gente estiver lá, nós vamos prestar contas à comunidade, vamos fazer live, vídeo, mostrar como que ela está, como que foi a cirurgia, tudo, tudo, tudo. Nós vamos mostrar mesmo, né? Para que as pessoas sintam honradas, né? Puxa, que bom que deu certo, a gente contribuiu, e isso é muito bom para nós e para a comunidade, tá bom, querido? Obrigado a você. Claro, mais uma vez, Deus te abençoe, meu filho, né? Nessa sua empleitada. Eu digo que Deus colocou você na vida da Tássia porque sabia que nessas batalhas tinha que ter um homem de verdade, um homem de Deus, que ama a família e que coloca Deus em primeiro lugar, em segundo lugar, família, acima de qualquer coisa, acima de dinheiro, acima de qualquer outra proposta. Eu não tenho dúvida que Deus vai te honrar nesse propósito também e nós estamos em oração por todos vocês, que vai dar tudo certo, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado, querido. Valeu, um abraço, Eduardo, um abraço. Valeu, tchauzinho. Tchauzinho. Então, falamos com o Eduardo, você já viu a situação dele, dele, você pode ajudar, tem um contato lá também para vocês colocarem. Bom, deixa eu trazer para vocês...